Na sexta-feira 30 de setembro, o aniversário dos 107 anos de São Gotardo bombou com um show de portões abertos da dupla César Menotti e Fabiano. Também nessa reportagem a participação mais que especial de Gabriela Barbosa. E aí pessoal, SGTV por aqui, comemorando 107 anos da nossa querida cidade de São Gotardo. E que show foi hoje, viu? César Menotti e Fabiano. Primeiramente, parabéns para vocês e sejam bem-vindos novamente. Vocês já têm uma história, uma trajetória aqui na nossa cidade. Gostaram do show? Maravilhoso, maravilhoso. Fomos muito bem acolhidos, recebidos e o público surpreendeu. Olha só que bacana. Eu vejo que vocês movimentam bastante aí nas redes sociais, sempre tem aquele meme, o pessoal interage, compartilha muito. Vocês acham que durante a pandemia, essa interatividade de vocês foi importante assim para o engajamento, para manter vocês no topo aí durante esse período sem shows, fora do palco? Com toda certeza. A gente cresceu muito durante a pandemia, mas o grande fenômeno da pandemia foi o César no Twitter, né? O que esse menino aprontou no Twitter nessa pandemia não foi brincadeira. E foi assim, um dos comentários que a gente teve. O César, o César aqui. Então isso foi muito legal e ajudou a gente a ficar no meio da galera, no meio da mídia. Então quando voltou, a gente estava muito bem situado. Olha só que bacana. O pessoal no Twitter fala que itou, né? Então já vi aí vários tweets seus replicados. E muito obrigada por voltarem, marcarem aí a história de São Gotardo. A gente espera ter vocês novamente também. A gente agradece. Muito obrigado. Valeu pessoal. SGTV, confiram as emoções, como foi essa data histórica aqui em São Gotardo. Obrigada. O César, o César. Parabéns a São Gotardo pelos 107 anos de história. Somos uma cidade jovem que desponta no cenário do Alto Paranaíba de forma promissora. Que possamos manter um desenvolvimento sustentável em todas as áreas. Valorizando as pessoas e o nosso lugar. Parabéns aos organizadores e realizadores pela festa dos 107 anos aqui da nossa cidade. Feita de portões abertas, para todos, com estrutura de primeira. Valorizando São Gotardo de uma forma muito especial. Estava fazendo falta realmente uma festa da cidade, uma festa pública, comemorativa, alegre. Dando oportunidade para a nossa gente na praça de alimentação e oferecendo shows gratuitos para toda a nossa comunidade. Que os artistas locais, que a nossa gastronomia, a nossa arte, a nossa cultura, o nosso artesanato, estejam sempre presentes nesses momentos. Parabéns São Gotardo, terra querida. 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 Obrigado.